Em 16 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria Regional da República, no Rio de Janeiro, retomamos a oitiva do Sr. Henrique Serrano do Prado Valadares, relacionado ao anexo 2, termo de colaboração número 2, caso Aécio Neves. Sr. Henrique, por gentileza, o Sr. pode desenvolver esse assunto? O Sr. tem conhecimento envolvendo o senador Aécio Neves? Eu vivo intensamente esse assunto. Bom, nessa avaliação que foi feita, o Marcelo de Aécio, das forças que seriam necessárias mobilizados para atuarem em defesa dos nossos direitos, no caso de Djal. O meu avaliação, Marcelo, de que o Aécio Neves, por ser, se não líder, não, das lideranças do PSDB, deveria também atuar com a bancada do PSDB, já que se tratava de um tema ilegalidade do processo. Bom, e aí o Marcelo marcou com o Aécio. Esse conhece bastante. Eu conheço o Aécio por me dizer que os vários jovens passei aqui. Tínhamos recentemente esse livro do Kramer, antes de uma série de jovens lá em Madrid, ele teve lá comigo, o Aécio Neves, a pessoa que eu conheci antes de entrar em Madrid e não. E, portanto, o Marcelo, com esse intuito, vai vir, de mobilizá-lo a nosso amor, nessa disputa de geral. Em fevereiro ainda, de 2008, antes, portanto, do evento, do Leilão, em maio, a gente já sofreu todo o bombardeio que nós estávamos sofrendo. Marcamos uma visita ao Palácio das Mangabeiras, como se você conhece Belo Horizonte. O Palácio das Mangabeiras é a residência do governador. O maior dia de despacho, o que eu passo a liberdade, mas sim, lá no alto, é uma construção mais de arquitetura, mais moderna, onde tem a residência do governador do Palácio São. Bom, e aí, a esse evento, comparecemos, o Marcelo e eu, e lá estava o governador Aécio Neves, o governador mesmo, e ele nos recebeu na sala, essa arquitetura dos anos 70, em salões amplos, também, o marista, e tinha lá o almoço, muito agradável, no sofá, sentado, com a pista, com o espelho, com o vidro, desculpa, e sentado por lá, é conversa muito agradável. Porque ele e o Marcelo começavam a discutir uma série de temas importantes, políticos, do país, da economia do país, e temas assim, dessa natureza, como se eu fico com qualquer político. conversa republicana, está tratando, o interesse do país, o crescimento do país, tudo isso, Bom, e foi isso, só, a conversa inteira, em nenhum momento, se falou de, de copina, de pagamento, de nada, durante a minha presença. Então, já estou aqui, companheiros, nesse momento, na minha presença, não se falou. Com certeza. Bom, é para uma conversa extensa, que girava em torno, desses temas, como eu expliquei. Bom, na saída, na despedida, o governador, Ares Neves, disse a mim, Henrique, o Dimas, Dimas, estamos falando, o mesmo Dimas, ex-diretor de Furnas, que saiu de lá, do escândalo do Mensalão, que deu aquela confusão, com Roberto Jefferson, já citou, o que nós estamos falando, de Mons Toledo, da minha Toledo, da minha Toledo, Ele era pessoal ótimo, depois que ele saiu de lá, não tinha mais nenhuma relação opacional, só não me ouvindo. Gostava dele, que eu andava no escritório, porque ele levava muito, eu conheci muito o setor elétrico, então, conversar com ele, para mim, é uma aprendizada, sobre o setor elétrico, que eu gostava, ele me visitava, o dia dela. Bom, e ele já, já afastado, é o, o governador Ares Neves, que é muito próximo, um dele, bastante rápido, até uma relação familiar, não sei qual, não é próximo, distante. e disse, olha, e, um Dimas, nosso amigo, ele vai procurar, os intermentinos, e ele expediu de mim. E eu entrei no carro, com o Marcelo, e a caminho do carro, o Marcelo, já se sentiu, já se sentiu, com o governador, o Marcelo, disse que tinha, acertado, com o governador, valor de 50 milhões, a serem pagos, na proporção, 60 a 30. Ou seja, 30 milhões, por parte do Odebrecht, e 20 milhões, por parte do Odebrecht. E o que se pediu a ele, contra a partida, foi exatamente isso. Que ele, na condição, governador, estado importante, na condição, de países coentos, do PNDB, na condição, de prosseguir, entre algum consórcio, e defender também, interesse, da empresa estatal, do estado dele, interesse, geral, porque ela tinha o direito de exercer, ela tinha, na realidade, opção para exercer, o direito de entrar, caso avaliasse, julgasse interessante, como de fato aconteceu, até hoje. não pense que é fácil lidar com o SEMIG, não, é complicado, é mais fácil lidar com o SEMIG, privado e duro, do que com o SEMIG, o SEMIG é muito difícil, incompetente. Então, não houve nenhuma conversa, com o governador Aécio, em termos dele, facilitar, qualquer coisa, em termos de SEMIG. SEMIG já estava no processo, com escolha própria. Bom, então foi esse o compromisso que foi assumido. E o Dimas, Fabiano, como era da minha relação, que já frequentava o meu escritório, é conhecido, da minha secretária, do meu autorista, todo mundo conhecia ele. E ele não tinha o que fazer, ele visitava os oveitos, mas o Dimas visitava. e é. Então, ele procurou, e trouxe já um fonograma, de 30 milhões. E aí sim, à medida que esse fonograma ia avançando, ele trazia para mim, não é nem folha, porque ele é um pedaço de papel, com indicação, de nomes, empresas, com séries no exterior, para animais, a criança e a irmãs, a irmãs e a irmãs e a irmãs, pelo menos, que eu queria. É um pagamento no exterior. um deles me chamou a atenção. Por acaso, eu tinha ido, eu tinha ido para aquele restaurante de Gero, com o meu esponho de Natal, e estava lá, o Aécio Neves, sentado com a Ciole, aquele que foi lá, do ano da Parintec, e que mais ouvo, o cara da, da, do cara da, do cara da, do homem nessa, na cabeça. O que faz o Manhattan Connection, que viveu aqui, com certeza, com o nome dele? Diogo Maynard. Diogo Maynard. Diogo Maynard. Estavam esses reunidos na mesma mesa. Então, o Diogo, ele me traz um papelzinho com o nome do Ascioli. Não sabia que era amigo do governador. O governador também estava nessa mesa. Eu já falava com ele. Então, ele me trouxe o papel com o nome da senhora. É o que eu recordo. E o que eu recordo é que era em Singapura. Não era na Suíça, era na Bahamas, nenhum lugar desses. Era em Singapura. Isso é só para exemplificar aqui. Os pagamentos, nesse caso, ao contrário da maioria dos outros, eram feitos no exterior. em contas, ou de amigos, mas nesse caso, ou de empresas, ou trusts, ou do gênero, no exterior. Então, para eu tentar entender. O senhor Dimas Toledo, era emissário do senador Aécio Neves. Na época, o governador? Na época, o governador. Ele fazia contato com o senhor. Isso. Mas já dava o telefone? Como é que era? Não, era de costume. Ele ia no meu escritório. Ele ia no seu escritório. Ele ia lá. Mas ele já conhecia. Ele chegava lá com o papelzinho. Aí, logo, ele sentava comigo lá pela sala. Ele me entregava o papelzinho. O que que constava nesse papelzinho? Número de contas? Ele dizia, ele dizia, pelo monograma. Esse mês está previsto pagamento de tantos. Tá, tchau. A importância, normalmente, já convertido em países estrangeiros. O senhor se recorda dos valores? Hein? Recorda dos valores? Não. Estamos falando de... Um milhão e meio, dois milhões. Coisa assim. Aí, o senhor recebia essa informação? Entregava direto do Hilbertzil. Hilbertzil? Não. Não. Não entregava para algum outro responsável pelo setor de contas internacional? Não. Não. O senhor entregava pessoalmente ou por e-mail? Pessoalmente. Pessoalmente. E a alcunha do senador? De quem? Do senador. Do então governador. Do oeste? Mineirinho. Mineirinho. Tá. O senhor criou? Não. Deixi. 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 E o senhor se recorda então que um desses pagamentos constava o nome do empresário Alexandre, a senhora? Deixi. Deixi. Numa conta em Singapura? Deixi. Deixi. Lembra-se que foi mais de uma vez? Não. Lembro de uma única vez. Lembra qual era o valor? Não. Mas era dessa hora. Aquele era um dinheiro que estava sendo... Não estou lembrando. Deixi. Agora o senhor falou 30 milhões, não é isso senador? De reais. Mas no acerto com o Marcelo Aldebrecht o valor ficou em 50 milhões? O Marcelo falou em nome do consórcio. Ah tá. Então 30 milhões é o que coube? Aldebrecht. Aldebrecht. Isso. A exemplo do que aconteceu com o deputado Eduardo Coenho. O senador Aécio Neves chegou a informar qual seria a destinação desse dinheiro? Não. Na verdade o que me disse foi o próprio Marcelo. Marcelo, quando ele me falou o valor, eu acho que ele sabia que era espantado o valor. Depois que tantos campobinos assumiram mais 50 milhões, ele disse RIC. Isso seria a ajuda que a empresa vai dar ao governador. Então o político ajuda a usar os termos do gênero. Então eu entendi que Aldebrecht estaria fazendo para o senador, o tão governador Aécio Neves, uma doação na Via Caixa Política Legal desse valor. E estava concentrando isso tudo no projeto Madeira. que nessa época a gente imaginava que ele era geral. O Marcelo imaginava que uma dele ia ser uma coisa muito maior do que simplesmente Santo Antônio. Como Santo Antônio, como geral, nós perdemos, todas as despesas que nós tivemos de geral, e eram muitas essas todas aí que eu estou citando, recaíram sobre Santo Antônio. Você entendeu? Porque tinham que ser alocadas em algum lugar. Eu não posso alocar uma despesa dessa a um contrato que não vingou. Perdemos o plural. Eu tenho que absorver isso em outro canto. Esse contrato era de quanto? Então o tamanho da conta que veio para Santo Antônio foi gigante. Esse contrato de Santo Antônio era quanto? O tomo de 6 bilhões de reais. Esse pagamento representava um percentual. Esse pagamento de 50 milhões era um percentual relativamente pequeno. de 50 milhões de reais. É, mas se eu omiciar isso, todo o resto. Eu não sou 50. Estamos falando de 50, mais os outros 50, mais uns 20 do qual eu ainda vou falar. Isso só de propinas. E os gastos que nós tivemos. Contratando especialistas, os melhores escritores de advocacia. As pessoas roubam a casa. Reuniões e mais reuniões com os advogados sobre esse tema. Tive várias. Essa conta, eu mesmo não sou capaz de fazer de cabeça. O senhor sabe dizer se esse valor que o senhor destinou integralmente ao senador Aécio Neves... Não faço a menor ideia. Não, é... Me pergunta... Sabe dizer se esse valor foi integralmente pago através de contas no exterior? Com certeza. Sempre foi. O senhor Dimas Toreiro sempre trazia contas no exterior? Não. O que eu me recorde sempre foi no exterior. Claro. Eu não posso... Posso escapar de alguma outra vez alguma conta no Brasil. Mas o que eu me recorde é sempre no exterior. Portanto, eu afirmo que a maioria das vezes, pelo menos a maioria das vezes, elas estejam... E quem pela Andrade Gutiérrez participou desse... Dessa contrapartida? Dessa contrapartida? Mas obviamente que se tratando do governador que o valor se encontraste, esse assunto eu já tenho por Sérgio Neves. Ninguém menos. Por Sérgio Neves. Então ele sabia do valor e sabia do destinatário? Claro. E cumpriu o pagamento dele. Sabe dizer se o Dimas ia lá dele? Sei. O Dimas me dizia. Ia em quem? Quem é que ia? Não. Eu não me dizia em quem. Eu dizia Henrique. Até que na próxima... Nessa altura, eu já tinha saído do edifício KM. Foi ali para... Para... Para o nosso conhecimento, para a Daly... Hein? David Pastel. Quase em frente ao Yashcloth. Nós fomos para ali. Um ponto grande. Então Dimas passava lá, conversava comigo, entregava para a Pazuzil. Provavelmente tinha outro para Pazuzil no curso. E dali ele dizia Henrique, eu vou para Andrade. Mas... Uma das vezes... Eu disse ao Osceola, eu fiquei na dúvida. Mas teve uma vez que ele saiu de lá. Dizia Henrique, eu tenho que ir... Estou apressado que eu preciso me encontrar com o Osceola. Então, ele de fato tinha relação com o Osceola. Eu ter visto o nome Osceola, depois do Dimas comentar que encontrar com o Osceola, para mim, me deu convicção de que estamos falando do Asciola, o famoso Asciola da Paritec. Entendeu? Somado ao fato de eu ter visto os dois jantando juntos lá no Rogério. Entendeu? Tudo se encaixa. O senhor sabe dizer qual era o telefone. O senhor se comunicava com o celular. O senhor falou que era próximo do senhor Dimas Toledo, né? Você se falava pelo telefone celular? Nem que seja, olha, passa aqui... Nós vamos almoçar algum dia? Falava. O senhor lembra do telefone dele? Ele vive... Eu tenho até o telefone dele. Ele me ligou outro dia. Desde que esse processo começou, algumas pessoas envolvidas me procuraram, mas eu tive que dar um jeito, dar um rebolado para conseguir evitar, inventando as desculpas das mais frustras para evitar o encontro. Quem procurou o senhor? Os Dimas, por exemplo. Mas um dia procurou para saber da minha saúde. Ele foi o meu amigo. Mas o que? Mas o que? Outro dia foi o... O Tricolor. Quem é? O Mário Márcio. O Mário Márcio. É. O filho dele, esse candidatou agora para vereador. Ele pediu apoio político? Não. Nenhum. Ele pediu apoio político? Eu prometi distribuir. Eu prometi distribuir. Ele não fiz. Porque distribuiu em casa, 612 não. Confirma a rua e distribuiu. Mas o senhor falou... O senhor dizia que o senhor tem contato telefônico. O senhor tem o telefônico com o senhor? Eu? Ele se lembra? Pode informar? Está aqui no meu celular. Eu só vejo. Se tiver acesso ao meu celular, eu vejo o Dimas e pego o número. O senhor, então, depois passaria essa informação? A gente certifica. Como o senhor pode ter contato com o telefone nesse momento? Com certeza. É o telefone que ele usa. E usava nessa época? Não sei. Se é o mesmo, ele mudou, não sei. Eu tenho um amigo, eu vou atualizando. Ele muda e atualizo. Sabe dizer onde ele trabalhava? Hein? Onde ele ficava fisicamente? Nessa época. Onde ele ficava? É. Ele tem algum ambiente, uma sede, algum lugar que ele fica. Ele me disse, esse ano, recentemente, uns 5 meses atrás, 4 meses atrás, ele me disse que tinha em Manabá. Nunca fui na casa dele. Mas ele mora ali, naquele prédio famoso. E ali atrás do... Não sei agora. Ou já, já. Mas ele... Ele teve vida modéstica. Uma parente da riqueza. Um dos anos atrás, o que ele viveu aqui? Não sei. Mas eu falei. Não sei. Eu não sei. Mas eu não sei. Não sei. Mas eu não sei. Mas ele comentou comigo e disse que fiz o pior negócio do que eu tenho feito. Gastei dinheiro para comprar um escritório e conseguiria alugar um escritório. O mesmo escritório do meu, com um preço baratíssimo. Quase empata que eu pagaria se alugasse a mesma sala. Eles disseram assim, o conselho, não invista em imóvel para comerciais, escritório, porque é uma engelada. Ele me contou essa história nesse sentido. Eu não fui lá, mas ele tem um escritório na Barra, que para ele é conveniente, é próximo à casa dele. O senhor subordinado, o senhor Enio Silva, ele tinha conhecimento também dessa rotina de pagamento? Ele participava de outros pagamentos, o Enio Silva tinha esse conhecimento? Enio Silva, eu fazia questão que ele conhecesse tudo, tudo, sem exceção, incluindo Aécio Neves, todos os deputados, tudo. E ele sabia quem era, o apelido, os valores, porquê, qual era a contrapartida, ele formava ele de tudo. E ele recebia esses papeizinhos também, que os dinos passavam para o senhor? Às vezes eu mostrava para ele. Ele fazia a comunicação dessas contas, também com o senhor Humberto Silva? É, ele que fazia. Ele fazia o primeiro? Desde ou sempre era essa entrega de papel? Então, ele tinha, ele tinha, ele tinha, eu vou ter perguntado a ti. Ele tinha um toque, que se chamava Iron Ki? Ele chamava-se Iron Ki. Esse Iron Ki, ele tinha, eu não. O meu era lá para o Cosmo, aquela senha lá. O dele era o Iron Ki. Ele, 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 pum, espetava o Iron Ki no computador dele, no laptop dele. Alguém lá da estrutura de Humberto, eu não sei quem, ao mesmo tempo, espetava o Iron Ki e os dois se comunicavam de forma segura. Entendeu? 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 E dessa forma, eles se comunicavam e passavam todas as informações. Programações semanais e tudo. Eu não consigo, eu sempre, ele faço aquela coisa. Aliás, eu estive olhando aqui algumas planilhas e tem muitas inconsistências, mas muitas. É impressionante. Tem algo mais? Não, só tem algo mais a acrescentar. Não, por esse termo eu não. Então, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lida e assinado o piano que também registra o presenteado.